E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Fortnite Hoje, antes de começar esse vídeo, deixa eu falar que tá rolando live todo dia lá no Facebook O link tá aí no topo da descrição, é só você clicar, não perde, curte a página Hoje rolou Fortnite, ontem rolou Fortnite, ontem a gente bateu 7.500 pessoas na live Que vocês estavam de fora, então não perde, clica no link aí, vai lá pro facebook.com.br Tá tendo live todo dia, demorou? Esse mês então a gente vai estourar, porque né, tá chegando a E3, então eu vou só estourar de fazer live Mas eu quero ver vocês lá, curte a página, muita coisa legal tá rolando, tá bom? Hoje, inclusive, rolou em live, de manhãzinha, era 10 da manhã, rolou toda a estreia do novo DLC do Fortnite Que saiu hoje, que é o dos super-heróis, né? Então o meteoro caiu lá no meio do mapa, tem um monte de coisa, tem um monte de pormenores pra descobrir Tem sala secreta, tem easter egg, a gente já praticamente fez tudo na live Eu vou trazer alguns vídeos mostrando essas coisas pra vocês Mas muita gente me pediu pra mostrar e também explicar, porque não tinha entendido como estão funcionando Como são as novas skins do passe de batalha e como estão funcionando Já liberei, já joguei, já coloquei mais coisas, então é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, tá bom? Se você gostar, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante, tá? E já vamos também falar sobre o boato do Homem de Ferro, né? Que teve também aí, que ia trazer alguns heróis famosos, né? Pro jogo, não é referência, enfim, não é entender Bom, estamos aqui na tela do jogo, Sérgio, na tela do passe de batalha Teve muita coisa pra liberar, obviamente, são 100 categorias, né? Eu liberei já tudo Começa, quando você já compra o passe, começa com o carboneto e com o gavião guerreiro, tá? Gavião guerreiro, né? Então referências, vocês já podem ver que vai ter bastante Liberou essa picareta que eu já mostro pra vocês também Liberou a asa delta irada Liberou novas quedas, né? Então essa quedinha soltou um negócio verde E a skin da fichadora Os grafites Que é uma coisa legal Os sprays, né? Agora tem sprays no jogo Você pode soltar isso aí no meio da tela Então... Ó os sprays Nossa, ó Baú do tesouro Letrinha São muita coisa legal E é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui Ó a dancinha Bonitinha, né? Beleza Bom, vamos começar com os super-heróis Certo? As skins que eu liberei Então, por exemplo, vocês vão ver que eu liberei aqui O... O ômega Que eu entendo que o ômega é o vilão E o carboneto Que são... Pelo menos por ver, né? Pelo padrão de cores, normalmente Então o preto e vermelho é o vilão O azul e... E com cores mais claras Azul e azul claro, né? Normalmente são os mocinhos Mas enfim Esses dois são as skins que já saiu É... De super-herói e de super-vilão Além da bravura, né? Do traje da bravura Com símbolo de perseverança Que é parte do conjunto valente também Que é um herói bonitinho aí E também liberou Mas, mano Olha o tamanho da cabeça desse personagem É sério Compara a cabeça dela com ele É um baita de um cabeção, né? Estamos preocupados com relação ao hitbox E testar esse hitbox é muito difícil Mas... É... Preocupante Essa cabeça desse personagem, né? Beleza, vamos lá Eita, mas eu tenho uma coceira aqui Ah... Tem o gavião e tal E as skins meio que continuaram normais Você pode simplesmente colocar a skin Uma coisa que eles colocaram de fundo legal São as skins randômicas Então você deixa aqui E você vai com um traje aleatórico Ah... Se você não tiver com nenhum traje marcado como favorito Então você pode marcar os trajes como favorito E aí você só vai entre os favoritos Isso é legal também Então eu posso, por exemplo, separar esses três Ah... E aí eu colocar pra ir randômico E aí ele vai salvar na seleção E aí eu vou estar sempre com um dos três Certo? Beleza, então Deixa eu desmarcar aqui os favoritos Porque eu não quero marcar nada Vamos explicar outra coisa Que o pessoal não entendeu Ah, esse é o traje super... Então Não é... Não é definitivamente esse Observa bem o meu personagem Agora você tem desafios que liberam personalização dos seus trajes Olha, então aí tem a skin normal E a skin com armadura Skin normal Skin com armadura Skin com armadura Ou mesmo vale para o carboneto Porque o primeiro é mais coisa Então Skin sem nada Skin com armadura Skin com armadura na perna Então tem uma versão deles Que é tudo coberto Perna, braço Cara E... Então esses dois personagens Por enquanto Tem essa opção Os outros Não achei mais nenhum que tem Eu vou clicando aqui por cima Não cliquei em todos também Mas esses dois aí São os que eu tô ligado Que tem essas opções Ah, Batif, como libera isso? Bom, então Ultimamente eu tô jogando muito com esse aqui Esse aqui é o último de batalha O ômega Ele é Só pode haver um Parte do conjunto ômega Eu tô tendo ao chamado para ação Então é isso mesmo O ômega é o bilão mesmo Então beleza Ah, o ômega Vamos colocar o ômega para dançar Mas vamos ver o canal também Bonitinho, né? É como ele vai Muito bom, mano Tá Ahn Como que você libera essas coisinhas Que é o que eu ia mostrar Agora nos desafios Inclusive os desafios Finalmente vão ter um sentido muito grande Que é o quê? Ao final da temporada Ao final da temporada não Ao final das sete semanas Se você concluir todas as... Ó Então ó Concluiu todos os desafios da primeira semana Concluiu todos os desafios De duas semanas diferentes Concluiu todos os desafios De três semanas diferentes Tudo isso vai liberando Para no final Liberar uma skin Boladíssima, tá? Então Fazer os desafios semanais Agora é muito importante, tá? Então fica aí a dica Façam os desafios semanais Os da primeira semana Estão consideravelmente fáceis, tá? Aqui eu já tô nos desafios do carboneto Então os da primeira semana Estão Vamos escolher a baú Nas colinas assombradas As colinas até inferno de cair Procurar as letras Fortnite Elas ficam rodacionando A primeira que você vê é o F Independente de qual seja A primeira que você vai ver vai ser a F A segunda vai ser a O A terceira vai ser a R Assim Consecutivamente É você que define qual letra que aparece, tá? Não é o jogo E elas estão disparadas pelo mapa Não tão difíceis de achar A maioria delas tá no alto No topo de prédio Coisas do tipo Então tá bem tranquilo de você achar No caso aqui Eu tô ainda mais com a vascul... Essa aqui tá muito difícil A de baús Nas colinas assombradas É bem chato de gente fazer E o mapa do tesouro Encontrado na cidade dos tomates Eu ainda nem fui olhar atrás Mas os meus amigos já falaram Que sabem fazer Então a gente vai fazer depois juntos Que não é difícil também Beleza? E aí toda semana então Vai ter desafiozinho Com algum prêmio Prêmio merda 5k de XP Mas não é tão merda Porque aí vamos lá Pra skin Carboneto e Ômega Aliás Você viu aquela personalização? Você libera elas agora De acordo com o seu nível de temporada Tá? Então eu já peguei nível 20 de temporada Hoje No primeiro dia Então tá bem tranquilo de pegar Tudo bem que eu tô com o boost Do parte da temporada Mas enfim Tá tranquilo Já tô quase pegando nível 30 Vou liberar o braço No 25 a gente libera aqui E aí no 65 você libera o traje completo O mesmo vale para o Ômega Só que o Ômega vai até o 80 Então é um pouquinho mais difícil São números diferentes Mas a fita é Que ao longo da temporada Enquanto a gente for ganhando níveis de temporada A gente vai liberando Essa personalização da skin Que é 100% É customizável Então você tem as opções Que nem eu mostrei pra vocês A única que eu tenho duas peças aqui É o carboneto Então o carboneto tem aí Carboneto com pernas Carboneto sem nada Carboneto com corpete só Corpete e pernas Tá? Então você tem Essa liberdade de personalização mais skin Você pode jogar com pedaços dela Eu não sei se você vai Quando liberar tudo Vai continuar deixando tudo isso Mas a princípio dá E eu creio que mais corpete vai dar só tudo Beleza? Então Faz sentido pegar nível essa season Isso é bem legal Eu já tô nível 25 E a minha câmera tá na frente Vocês não vão ver Desculpa Deixa eu abaixar ela aqui Então eu já estou nível 25 Tá? Peguei só hoje Em quatro aninhas de live Que rolou no Facebook Então tá bem tranquilo A loja de itens vai atualizar daqui a pouquinho Mas pelo que eu já fiquei sabendo Não vai ter nenhuma grande novidade Tá bom? E tem muita coisa no mapa agora pra mostrar Eu vou ver se eu consigo gravar De uma maneira mais prática E se eu consigo trazer Esses easter eggs e diferenças De uma maneira mais prática e rápida pra vocês Eu acho que vou me dedicar a isso aí Essa semana Mas se você quiser fazer parte aí Dessas descobertas Mas não deixa de curtir o Facebook Tá rolando muita live de Fortnite Eu já estava viciado Agora com o Season Nova Eu estou on fire Meus amigos Então eu espero vocês aí Nas lives O link do Facebook Não precisa se esquecer Só clicar e curtir E eu espero vocês lá Tá bom? Meus amores Um beijo Tamo junto Amanhã tem live, viu? 19 horas, tá? Amanhã mesmo Mais ou menos esse horário 19 horas só que eu acho Vai ser de Free Fire amanhã Porque o pessoal está pedindo muito Tá bom? Mas até amanhã tem vídeo de Fortnite Enfim Está tudo indo normal Está indo muito bem Muito obrigado pelo apoio Que vocês vêm dando Atualmente aqui no canal Mano, é nóis Um beijo Até a próxima E tchau E tchau Tchau E tchau